Hã? Ai não! De novo não! Quantas vezes esta carta vai vir? Elas sempre dizem obrigado! Mas não tem endereço nelas! Chega disto! Eu vou descobrir quem está mandando estas cartas de obrigado! Acho que caí no sono! O que é isso? Uma carta azul! Achei um suspeito! Ei você! Parando aí! Lá está ele! Espera menino! Espera! Quero falar com você! Espera! Cuidado! Cuidado! E aí! E aí! E aí! Devagar, devagar Espere Está tudo bem, mas terão que dar a volta Sério? Nossa, tá bom Caramba Me desculpe Tenha mais cuidado na próxima vez Espero que ache a pessoa que está mandando as cartas azuis É, eu também Bom, a Amber e eu vamos voltar para o posto Certo Está pronta, Amber? Vamos Tudo bem, Posty O Damp vai ficar bem E nós ajudamos você a encontrar o menino que tem mandado essas cartas azuis Tem certeza que ele mora aqui? É, é aqui Mas como vocês descobriram? Perguntamos ao Scooby Ele conhece todas as crianças que moram em Brunstown Isso mesmo, falamos para o Scooby o que você lembrava dele Um menininho Cabelo preto e óculos Ah, é o Ryan Ele se mudou para Brunstown no mês passado Ele está no jardim da infância Foi o que ele nos disse Aí fomos até a escola e pegamos o endereço dele Fantástico, vocês são ótimos A gente só deu sorte Então, vamos falar com o Ryan Quem é? Olá, Ryan Somos a equipe de resgate de Brunstown E o meu nome é Posty Uau, a equipe de resgate na minha casa Muito prazer E muito prazer também, Posty Bem-vindo a Brunstown Na verdade, esperamos que você ajude a resolver um caso especial Mas que caso? Então, foi você que escreveu essas cartas, não foi? Minha carta? Eu escrevi sim, mas por que você está com ela? Ryan, o problema é o seguinte Eu não posso entregar uma carta que não tem endereço Endereço? O que é endereço? Endereço é o lugar para onde você quer mandar a carta Senão, seus amigos não receberão as cartas Tem certeza? É, sim Entendi Mas eu nem faço ideia do nome da moça para quem eu quero mandar a carta Bom, e o que pode nos dizer sobre a moça de quem está falando? Deixa eu ver No dia seguinte, depois que eu me mudei Eu fui andar de bicicleta, mas ela quebrou Ai, não consigo consertar Aí chegou a moça de roupa laranja Deixa eu dar uma olhada nela, tá bom? Talvez eu conserte Ela era tão inteligente que consertou a bicicleta rapidinho Prontinho Uau! Ande com cuidado agora, tá? Espera! Moça! Ela foi embora tão depressa que eu nunca tive a chance de agradecer Eu sei onde, pode encontrá-la Eu também Uau! Tudo isso é pra mim, Posty? Sim, senhora! Bom trabalho, Jim! Que legal! Mas quem é Ryan? Vai saber quando ler Mas fique sabendo que essas cartas eram o maior trabalho pra chegar até aqui É mesmo? Estou louca pra ler Obrigada, Posty Oi, Minnie Oi, Polly Tudo bem? Minnie Você parece um pouco triste Eu tô mesmo Eu tô triste com duas coisas Duas coisas diferentes? É Na primeira É que eu não sei o que dá de aniversário pro vovô e o aniversário dele é amanhã E a outra coisa é que ele não tá mais enxergando direito É, acho que isso explica porque você tá tristinha É Ah, tive uma ideia Pode dar a ele uns óculos de leitura Eu nunca ouvi falar nisso O que eles fazem? Eles fazem as coisas ficarem maiores do que elas são Se você fizer isso, vai resolver as duas coisas que estão incomodando você Pois é, mas eu não sei onde vou arranjar óculos de leitura Deixa isso comigo, eu sei que podemos ajudar você com isso Jim! Precisão de ajuda? Shhh, eu e a Jim estamos trabalhando no capricho Ah Ah Tadá Então, o que vocês acham? Uau, eles ficaram incríveis Você fez um ótimo trabalho Aqui está Essa foi uma ótima ideia Sim Obrigada, pessoal Eu tenho óculos novos pra dar de aniversário pro vovô Eu tenho óculos novos pra dar de aniversário pro vovô Lá, 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 lá Volta! 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 Por favor! É o presente do meu avô! Espera! É o presente! O presente! O presente! Eu acho que eu entalei O que eu vou fazer agora? Socorro! Tem alguém aí? Oh, Sr. Mustee Meus parabéns Ah, obrigado, Jim Por acaso a Minnie ainda está aí? Ela foi embora já faz tempo É mesmo? Então ela já deveria ter chegado em casa faz tempo Tá dizendo que a Minnie ainda não chegou? Pois é E se aconteceu alguma coisa horrível com a minha neta? Não se preocupe, Sr. Mustee Nós vamos procurar a Minnie Vamos nos separar para procurá-la Pode deixar Minnie! Socorro! Socorro! Olhi! Ela não estava perto da Lagoa E ela também não estava na cidade Certo! Então vamos ampliar nossas buscas Pessoal, eu a encontrei Estamos na colina da Rua 16 Tudo bem Pé na tábua Sim Lá estão eles! Vamos lá Minnie, você está bem? Me tirem daqui! Não sei como ela entalou nas rochas Mas eu não consigo tirá-la Roy, temos que remover as rochas Claro Pronto? Pronto Pronto Certo Quando chegar no três Um Dois Três Opa! Vocês conseguiram! Obrigada! É melhor começar logo Aluminio vai aqui E vidro aqui E o papel vai bem aqui Tem chiclete aqui Ai, 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 ai Tira isso de mim Vai! Ai, eu pisei na super cola Eu estou grudado Ai, não O que eu faço? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tem alguém aí? Por favor, alguém me ajude Socorro! Clean! Onde será que ele está? Nossa! Com certeza ele também não limpou aqui Socorro! Alguém me salve! Clean! Ah, me ajude! Mas como você foi parar aí? Coitado! Onde pisa? Quê? Acho que a super cola está grudada Me ajuda, Clean! Mas eu também estou grudado Eu disse pra você tomar cuidado Onde pisa Acho que a gente precisa Chamar a equipe de resgate Desculpe A culpa é toda minha Tudo bem Eles chegaram! Vamos lá! Tentem se mexer Dá sim! Errou! Deu certo! Ah, pra mim também deu certo! Obrigado, Amber! Não tem de que! Então, Clean! Estava tentando limpar tudo isso sozinho Quando ficou grudado? É... Mais ou menos Porque a máquina quebrou E as coisas se empilharam Eu entendo Eu entendo Mas não se preocupe Vamos ajudar a limpar Ei! E se todo mundo da cidade Viesse ajudar? Terminaríamos logo Com todos trabalhando juntos E eu vou chamar o pessoal Pessoal! Pessoal! Chegamos! Olá, pessoal! Olá! Nossa! Veio todo mundo mesmo! Muito obrigado! Bom, Clean! Desculpa não termos visto O quanto você trabalha duro! Nos desculpe! Agora vou sempre ajudar no que der! Bom, já que todos vieram pra cá Vamos ao trabalho? Garrafas um aqui Latas aqui E plástico nesta caixa Muito bem, Dub Tá Bom, eu acho que já terminamos Puxa! Muito obrigado pela ajuda de vocês Não tem de quê! Eu sempre vou sorrir Quando eu limpo tudo com o meu esfregão Clean! Hã? Oi! Oi, gente! Clean! Tá sabendo dos testes para o coral, não é? É! A gente acabou de fazer a inscrição Você já se inscreveu? Não, ainda não Podemos todos cantar no palco Você tem que fazer este teste, Clean! Hã? Eu vou pensar nisso É! A gente se vê depois! Tá bom! Tchau, gente! Seria divertido Será que eu devo fazer o teste? Mas também Não sei se eu conseguiria cantar na frente dos outros Acho que por hoje chega Jim? Hã? Clean! Você veio se inscrever? Bom... É... Eu não sabia no começo, mas... Maravilha, Clean! Vai ser uma experiência incrível! Vai mesmo? Sempre é bom ser humilde Nossa, eu não imaginava que ele cantava tão bem Passa o hokey-pookey e girando sem parar A dança... É, o Clean! Ele deve estar nervoso Todo mundo está bem preparado Eu acho que eu vou desistir Clean! Aonde você vai? Você é o próximo! Bom, eu... Eu já volto Clean! O que eu faço? Eu fiquei com medo e vim embora O Clean está bem atrasado Olha, eu acho que ele ficou nervoso e resolveu sair A última vez que eu o vi, ele parecia muito nervoso Quando nós chamamos o nome dele, ele saiu correndo e foi embora Entendi E se formos procurar por ele? Ele pode cantar em qualquer lugar Clean merece uma chance nisso E acho que ele quer sim cantar É uma ótima ideia Vamos lá, dar coragem ao Clean Vamos garantir a ele uma chance no coral Ótimo! E se tiverem me esperando? Devo voltar? Não posso Ai! Nossa! Devem estar me procurando Ah! Vou me esconder Clean! Será que ele ainda não voltou? Clean! 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 Ei, pessoal, olhem lá Clean! Puxa! Amber! Por que está escondido? Bom, é que eu fiquei tão nervoso com o teste Que eu saí correndo Eu sou muito tímido pra cantar na frente dos outros, sabe? Tá bom, mas você não quer nem tentar participar do coral? Quero sim! Vai ser divertido Se quiser cantar no coral, vai ter que mostrar coragem É, Clean Ao menos tente Eu acho que você vai arrasar Ah, puxa, obrigado Mas o teste terminou É tarde demais Eu acho que não Você pode fazer o teste agora Bate, bate, bate no tambor Bate sem parar como foi? Foi maravilhoso, Clean! Eu não sabia que você tinha tantos talentos Você arrasou Obrigado. Bom na bateria, cleaning. Obrigado, Amber. E no bumbo, spooky. Cap nos pratos. O dump na trompa. Obrigado, Amber. E nossos cantores, Scooby e Posty. Eu vou me esforçar. Eu vou mais. Gente, a primeira apresentação está marcada. É daqui a duas semanas e os ensaios começam amanhã. Escutem a Amber e eu sei que tudo vai dar certo. Eu estou tão animada. Nós também estamos. Yuppie, vamos ficar famosos. Correspondência. Olá. Olá, Lefe. Você não sabe quem é quem? Não fiquem bravos. Vocês são exatamente iguais. E é difícil diferenciar vocês. E eu estou ocupado. Ele acha que somos iguais. Não somos, não. Oi, gente. Hã? Eli. Tudo bem? Como estão as coisas no porto? Você sabe os nossos nomes? Por que você está me perguntando isso? Eli. Por que o Terry e o Posty estiveram aqui? Eles nos confundiram. Eli sabe nos diferenciar, não é? Ah, eu sei os seus nomes. Mas é que... Você é... Lefe? Ai, eu acho que não. Eu me confundo porque vocês são parecidos demais. Por que todo mundo fica dizendo isso? Não somos parecidos. Me desculpa. Eu juro que eu vou tentar me esforçar, tá bom? Ai, por que eu fui errar? Nós não vamos erguer uma pena até você saber nos diferenciar. Mas, vocês são tão parecidos que fica difícil saber. Não somos parecidos. Nem um pouquinho. É, nada parecidos. Parem de me imitar. Por isso nossos amigos não sabem quem é quem. Estamos concordando. O que é isso? Por favor, não briguem. Eu sei disso. Parem de me imitar. Pare você de me imitar. Vocês dois estão iguaizinhos nesse momento. Ah, é? Ah, me solta. Me larga. Ah, me solta você. Ah, me solta você. Ah, me solta você. Ah, me solta você. Você acha engraçado, é? Ah, acho melhor você me soltar. Vamos, pare com isso. Alguém ainda vai se machucar. Tira isso. Tira isso. Isso tem de acabar. Tomara que eles cheguem logo. Por que é que vocês não se dão bem? Tira isso. Por favor, parem de brincar. Não vou parar, é? Gente, cuidado. Vamos lá. Terry, cuidado. Você está bem, Terry? Quem quer ficar com você? Pessoal, vocês precisam parar. Se não pararem, eles vão se machucar. Não adianta. Eles estão bravos demais para nos ouvirem. Acho que só vão parar se conseguiremos acalmar essa braveza deles. E como a gente vai acalmar eles? Ai, eu vou cantar. São os guindastes trigêmeos que moram lá no porto. Você acha que eles são iguais, mas olhe bem. O leve é laranja e forte, tem músculos de aço. O let é azul e inteligente ele é também. O leque é amarelo, ouve a voz do coração. Os três são diferentes, mas juntos sempre estarão. Ela é tão bonita. Vamos jogar só um pouquinho. Daí guardamos e ninguém vai perceber nada. Ele nunca vai saber. Vamos jogar. Antes que o Brunner volte. Essa não. Temos que pegar a bola. Nossa. De quem é essa bola toda suja? Não é legal como a minha. Era o Dump e o Pouke? E o Max? Mas o que eles estão fazendo? Oi, Brunner. Aonde você está indo? Eu não peguei a sua bola. Estamos indo pegar. Bola? De quem é essa bola? A sua bola, Brunner. Me desfude. O quê? A minha super bola de ouro? Não! 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 Bola, volte, por favor! É um Brunner! Para de pular! Não! Brunner! Volta aqui! Não! Minha bola! Volta aqui! Eu não acredito! Eu só joguei com ela uma vez! Brunner! Eu sinto muito, muito! A culpa é sua! O que vai fazer agora? Eu quero ela de volta! Peraí! Já sei o que fazer! Você não sabe! Não tem como achar uma bola igual a ela! O riacho! O riacho passa por baixo da ponte! E não fica longe daqui! Eu conheço um atalho! Vamos pegar a bola! Vai dar certo? Sim, é claro! Vamos lá! Então cadê? Você disse que ela estaria aqui! Ali! Está fazendo a curva bem ali! Cadê? Onde? É minha bola! Cheguei! Minha bola! Volta aqui! Legal, Hulk! Hulk! O que vamos fazer? A correntina está levando ele! Precisamos chamar a equipe de resgate! A correntina está levando ele! Vá na frente e veja se ele está lá! Não queremos que ele chegue no mar! Pode deixar! Eu achei! Pock! Você está bem? Polin! Eu achei o Pock! Venham logo! Ele está indo direto para o mar! Aguarde! Já estamos indo! Calma, Pock! Com isso você vai flutuar! Não se preocupa! Tá bom? Ai! Mas eu queria que eles chegassem logo! Pock! Calma! Roy! Segure o Pock pelo outro lado do riacho! Nós seguramos ele daqui. Pode deixar. Agora! Vai? Vamos firmar aqui. Pode puxar agora. Pode deixar. Que bom que você está bem, Poque. Todos somos muito bons amigos. Vai, tá bom. Scooby, Posty, será que vocês conseguem cantar um pouco mais baixo? Assim todo mundo pode ouvir melhor. Não. Eu mal consigo me ouvir por causa da voz do Posty. Você que canta mais alto que eu. Canto nada. Spooky, espere. Por que, Amber? Não pode bater no bumbo quando você bem entende. Mas é engraçado. É muito legal. Assim você vai estragar a apresentação. E eu acho que sou eu quem deve tocar o bumbo. Não mesmo. O bumbo é meu. Já teve a sua chance. Acalma, Enzendo. Tá bom. Só se você se desculpar. Eu não. Não sou eu que canto alto demais. Ah, é? Amber, sinto muito. Mas acho que eu não vou cantar com Scooby mais. Adeus. Posty. Também não vou cantar com você. Mas, mas... Gente, me escutem. Que confusão. Nossa, ficou incrível. Eu vou tocar. Não vai não. O tubo é meu. Eu que vou tocar. Para, Cap. Não. Esperem. É meu. Vocês estragaram o palco. E agora? A gente dá o fora. Peraí. Onde vocês vão? Minha nossa. Clint. Amber. Mas o que aconteceu aqui? Amber, o que aconteceu? Jim, eu acho que vamos ter que cancelar a apresentação. Por que disse isso? Não consegui que o Scooby e o Posty se entendessem. E pior, o Spook e o Cap ficaram brigando pelo bumbo e estragaram o palco. Não acredito. Eu sinto muito mesmo, mas por favor, pode avisar todo mundo que a apresentação de comemoração foi cancelada? Vai, vai, vai! Boa! Roy, eu junto todos os instrumentos. Cuide do equipamento do palco. Tá bem. Então, por que vocês não fazem as pazes e voltam para o palco? O palco estragou? Não estragou, não. Polly e Roy estão consertando o palco agora. Ai, que alívio. Então vocês topam? Sim. Então a apresentação foi cancelada por nossa causa. A Amber ficou tão chateada que desistiu de tudo. Oposti, eu peço desculpas. Vamos voltar e cantar. Não, não. Eu que me desculpo. Sinto muito. É isso aí, gente. Vocês fizeram as pazes. Sim. Scooby, Posty e Clim são meus amigos. Scooby, Bruner e Mark são meus amigos. Minnie, Road e Clim são meus amigos. Todos somos amigos. Uau. Dumbo, 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 Dumbo. Uau. Uau, 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 uau. Mickey, Poe e Trump são meus amigos. Capitinho e Eli são meus amigos. Ember, Roy, Poli são meus amigos. Todos somos amigos. Uau, 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 todos somos bons amigos. Uau, 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 uau. A pergunta é, que animal tem nariz longo e orelhas grandes? Coelho. Errou, Max. Sim, Poe. Ah, Poe, eu não entendo o que você está falando. Ah, eu sei. Ei, um elefante! Oi, gente! Oi, Eli! O que vocês estão fazendo, hein? Pock, onde você vai? Pock, onde você vai? Pock, você está por aqui? Gente, vejam a trilha. O Pock veio por aqui. Pock? Vamos segui-la. Pock! Pock! A trilha termina aqui. Mas se o Pock estiver embaixo das pedras... O que? O que? Gente, ele está aqui dentro. Pock! Pock! Por que ele não está respondendo? Eles chegaram! Pock! 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 Se segura! Tudo bem, nós deixamos. Vamos nos apressar e tirar essas pedras. Entendido! Pronto, Polly! Pock! Muito bom! Pock! Pock! Está machucado? Pock! 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 É, Pouki. Gostamos da sua companhia. Não tem problema que você não fale muito. Que bom que tá sorrindo. Quer ver seus amigos agora? Isso aí, Pouki. Vamos sair desta caverna. Eu vou examinar o local antes. Podem ir. Tá bom. Vamos, Pouki. Hã? Pouki! Que bom que você está bem. Eu fiquei muito preocupado com você.